Finalmente batemos a meta de 2 mil likes no nosso vídeo e review lá do projeto Avalanche. E como prometido pra vocês, eu vou trazer aqui agora, nesse vídeo, como que funciona o stake dessa criptomoeda. O passo a passo pra você obter aí um rendimento em torno de 9% ao ano. Epa, menina da Chanel! Seja bem-vindo, você está no canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. E cara, muito legal ver vocês interagindo, ver vocês batendo as metas de likes. Isso me deixa muito feliz. Todas as vezes que você deixa like no vídeo, deixa também o seu comentário, você dá um combustível pra que esse canal seja recomendado pra mais pessoas. Aproveita e comenta aí que assunto você gostaria que eu trouxesse nesse canal, que projeto gostaria que eu avaliasse, complementa essa bodega. Então galera, nós fizemos aqui o nosso quadro de review, onde vocês indicaram algumas criptomoedas pra participar de uma enquete. Participou lá a Solana, o projeto Avalanche, a Binance, se eu não me engano, sei que foram projetos semelhantes. E ganhou de lavada aí o projeto Avalanche. Então aí com essa votação, a Avalanche ganhou um review, que é um vídeo bem bacana que nós postamos. E também ganhou uma live, onde nós conseguimos aí tirar dúvidas dos nossos inscritos sobre esse projeto. Só que lá no vídeo do review da Avalanche, nós criamos uma meta. Se o vídeo atingisse a meta de 2 mil likes, nós íamos trazer o stake. E agora finalmente batemos a meta de 2 mil likes. O pessoal que é membro do nosso canal, já tem acesso antecipado a esse vídeo. Todos os vídeos aí que são especiais, a gente tenta antecipar aí pros nossos membros do canal. Então se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo também vai ter um link pra você se tornar. Então vamos lá galera, eu não vou fazer muita enrolação. Nós precisamos aprender de uma vez aí como é que funciona esse stake da Avalanche. Bora conferir o tutorial. Bem meus amigos, como prometido, nós batemos a meta de likes. E está aqui o tutorial do stake da Avalanche. Vamos começar essa bodega aqui. O primeiro passo é encontrar, cadê a parte da carteira? No site oficial. Aqui, Create Wallet. Então nós temos uma opção aqui, vamos traduzir pro português isso. Português. Ó, deixamos em português isso. Temos a opção de acessar uma carteira existente. Ou a opção de criar uma nova carteira. Vamos clicar aqui. Criar nova carteira. Então vamos lá, vamos gerar uma nova frase. Gerar frase-chave. A Avalanche, ela tem, por padrão, uma SID de 24 palavras. Geralmente as carteiras tem 12. Aqui a Avalanche tem 24. Mas isso é normal. Então você vai fazer o seguinte. Vai anotar essas 24 palavras direitinho em um papel. Não vai fazer print. Não vai armazenar em celular. Não vai armazenar em e-mail. Não armazena em computador. Porque se você fazer isso e alguém acessar essas 24 palavras aqui. Essa pessoa vai ter acesso a todas as suas criptomoedas. Então tome cuidado. Não permita isso. Então marque aqui ó. Que anotou essa palavra-chave. E clique em acessar a carteira. Agora você vai ter que colocar na ordem essa carteira. Preencher com as palavras que faltam. A palavra número 2 aqui era Entry. Entry and Try. Tá faltando a 18. Vamos ver aqui. Original. A 23. Name. E a 24. Sword. Pronto. Agora eu clico em verificar. Parabéns. É hora de acessar a sua Avalanche Wallet. Acessar carteira. Então agora nós temos acesso a nossa carteira. Notem que ela é bem simples. É bem fácil de se entender essa carteira. Nós temos a opção aqui ó. De receber a VAX. Esse daqui é o nosso endereço. Na X-Chain. Ó. Esse é o endereço da X-Chain. Depois nós podemos mudar aqui. Pra P-Chain. Daí nós temos o endereço da P-Chain. E o endereço da C-Chain. Que é o endereço bem parecido com o da Ethereum. Que é da Contract Chain. Que é a dos Smart Contracts. Então tem a explicação de cada uma das redes. No review que nós fizemos. Tá tudo detalhado. Então nós vamos usar aqui ó. É a X-Chain. Da VAX. É. O primeiro passo gente. É mandar moedas pra cá. Lembrando que pra fazer o stake. O mínimo que você tem que ter. É 25 AVAX. São 25 moedas. O que dá hoje. Cerca de 1.600 dólares. Então é um pouquinho salgado isso. Eu não sei se futuramente eles não vão mudar isso. Vão possibilitar um split disso. Que as pessoas possam dividir. Somar. E fazer um stake de um valor menor. Provavelmente deva acontecer isso. Com principalmente com a valorização da moeda. Esse vídeo aqui galera. É um oferecimento de Alter. Você já imaginou. Utilizar suas criptomoedas. Pra recarregar um cartão Visa. Pré-pago. Internacional. Que você pode viajar pelo mundo todo. É isso mesmo que você ouviu cara. Você consegue utilizar suas criptomoedas. Com o propósito de moeda de pagamento. Se você quiser conhecer o Alter. Na descrição desse vídeo. Vai ter um link pra você acessar. Então vamos lá. Copio esse endereço aqui ó. E na minha conta da Robi. Eu vou sacar essas moedas. Aqui no endereço. Eu vou colar aquele lá ó. Do Exchange. Eu vou mandar tudo. Que dá aproximadamente 25.99 Avax. Aí eu clico em sacar. Aqui tá dizendo que pode precisar de uma tag. O que é uma tag? É um endereço complementar. Por exemplo um código. Geralmente são as exchanges que usam isso. Às vezes elas colocam um único endereço pra todo mundo. E o que muda é essa tag. É tag memo. Tem vários nomes isso. Aqui nesse caso não é necessário isso. Clicamos em sacar. Marcamos aqui ó. Os detalhes da retirada. E confirmamos. Dê o aviso aqui da tag. De novo. Confirmar. Fazemos os procedimentos padrão. De saque da Robi. E agora é só aguardar essa moeda cair na minha carteira. Aqui em cima tem um refresh ó. Pra dar uma atualizada. Aí já caiu. 25.98. Foi bem rápido. Um minutinho também já. Já tá aqui as moedas. Tem aqui nessa carteira a opção dos colecionáveis. Que são seus NFTs. Os seus tokens não fungíveis. Que aparece aqui ó. Em outro momento. Quem sabe se esse vídeo bater aí uma meta legal de like. Né. Tem bastante like. A gente traz aí uma. Como que se cria um NFT na rede da avalanche. Então tem aqui ó. Tokens. E tem colecionáveis. Tá aqui os nossos tokens. 25. Avalanche. O equivalente a 1694 dólares. Temos aqui também. Outras informações. A unidade. Uma vax. 65 dólares. Dá pra ocultar o saldo. Se eu quiser mandar essas moedas. Clico aqui ó. Em enviar. E aí nós colocamos a quantidade. Sei lá. Quero mandar 10. Quero mandar tudo. Clico aqui em máximo. Daí vai mandar tudo. Quero mandar de volta aqui ó. Pra Ruby. Clico em depositar. Copio o endereço. Colo o endereço aqui ó. Se tiver um memo. Não tem memo lá na Robi. Vamos ver aqui se realmente tem. Não tem memo. É só o endereço. E aí confirma a transação. Tem sempre uma taxa de 0.001 a vax. Então é bem fácil você fazer envio nessa carteira. Depois tem outras opções aqui. Cross Chain. Pra você fazer a troca de uma rede pra outra. Tirar da rede Exchange pra rede C Chain. Porque você vai precisar fazer isso. Pra fazer o stake. Então vamos lá. Vamos clicar aqui ó. Em ganhar. Você pode ser um validador. Um nó da rede. Pra ser um nó dessa rede. Você precisa ter 2 mil a vax. Meu pai do céu. É grana pra ser um node. Pra você fazer delegação. É preciso ter 25 moedas. Na P Chain. Na verdade não é a C Chain gente. Pra fazer o stake. Eu falei errado. É a P Chain. Aqui dá pra ver uma. Recompensas estimadas. Visualizar as recompensas. Não tenho nada. Não ganhei nada. Então não tem nada. Transferência de cadeia cruzada. Então aqui pra começar esse stake. Nós precisamos mandar essas moedas aqui ó. Da rede X Chain. Pra rede P Chain. Que é a que cuida do stake. Vamos fazer aqui a transferência. Eu vou mandar gente. Um valor máximo. 25. Então vai ser cobrado. Nessa transferência. Vai ser cobrado uma taxa de 0.002 a vax. Clico em confirmar. E logo em seguida transferir. Transferência concluída. Então agora gente. Eu tenho as minhas avax. Que foram transferidas da rede X Chain. Pra rede P Chain. Vamos começar agora o stake. Start again. Então a gente vem aqui. Novamente em ganhar. E a opção de delegação. Já está disponível. Está o botãozinho rosinha aqui. Disponível. Liberado. Vamos clicar em adicionar delegado. Então aqui nós temos vários nodes. Vários nodes. Disponíveis. Eu vou colocar esse D aqui. Tem uma taxa de 10% em 16 dias. Então eu seleciono ele. Eu vou apostar 25.9 a vax. 1.694 dólares. Que vai aqui 21 dias. Quero colocar menos. Vamos colocar aqui uma data. Do dia 20. O tempo máximo. Prazo máximo. É a validade aqui. Dessa. Dessa. Dessa stake. Então a avalanche. Tem uma metodologia diferente de stake. Você escolhe um prazo. Não só a pessoa que está delegando. Mas também a pool. Tem um prazo de stake. Quando acaba o prazo. Ela tem que fazer tudo de novo. Então tem um tempo mínimo. De duas semanas. E um tempo máximo. De um ano. Então aqui. Vamos mudar. Eu quero fazer esse stake. Hoje é dia 4. Eu quero deixar duas semanas. Vamos botar. Dia 18. Ok. 18 de outubro. Então vai me dar aqui. 0.8 a vax. E uma taxa de 0.01 a vax. Eu estou pegando então 14 dias. Que é o mínimo de stake. Colocando aqui. Colocando aqui ao máximo. Eu posso utilizar aqui. Um endereço de recompensa. Personalizado. Um endereço de fora. Por exemplo. Posso botar o endereço da Ruby. Ou colocar aqui. Essa mesma carteira. Que eu tenho aqui agora. Vou deixar. Use essa wallet. Então vamos lá gente. Colocando em stake. Confirmando. Tá aqui ó. Vai acabar dia 18 do 10. Às 19h34. Então essas moedas. Elas vão estar presas. Durante esse período. Só serão liberadas. Nessa data aqui. E a recompensa. Vai para essa minha própria carteira. Então vamos lá. Enviar. Enviado gente. Agora já estamos fazendo. O stake. Vamos retornar aqui. Ó. Adicionar delegado. Eu não tenho. Grana suficiente. Para fazer uma nova delegação. Porque eu poderia fazer. Mais outra delegação. Para uma pool diferente. Se eu quisesse. Notem que aqui em cima. Ó. Tá em aposta. Em stake. 25.97. Avax. Então é isso pessoal. Depois de 14 dias. A grana vai estar liberada. E eu vou poder. Sei lá. Fazer o que eu quiser aqui. Enviar para. Para uma corretora. Mandar para uma outra carteira. Com aquele pequeno rendimento. Lembrando que quanto mais grana você tiver. E quanto mais prazo você coloca no stake. Maior é sua rentabilidade. O que dá aproximadamente. Um pouco mais de 9% ao ano. Olha aqui ó. Por exemplo. Eu estou fazendo uma delegação de 25. Vai me dar 13 dólares no mês. Mas é 65 centavos de dólar por dia. Então galera. Esse daqui foi o vídeo sobre o stake da Avalanche. Se você ficou com alguma dúvida. Comenta aí. Deixa o seu comentário. Vamos interagir. Se você tiver alguma coisa para complementar sobre esse projeto. Aproveita e complementa também. Agora quero te convidar. A assistir o review que nós preparamos sobre o projeto Avalanche. Se você quer conhecer esse projeto. Então acesse esse vídeo. Ele está especial. Foram 6 horas de edição. Vamos lá. Prestigio. Veio aqui cara. E aí E aí Obrigado.